Book Haul. Porque uma pessoa não diz que não a livros novos e velhos. A livros no geral. Bom, então vamos começar por onde? Neste tenho uma mistura saudável de livros novos e livros usados. Mas vou começar primeiro por uma prenda, que é o Atima, que veio no mês anterior, mas eu só vou mostrar agora em setembro. E que faz todo um sentido aparecer em setembro, porque em setembro significa que existe a Tolkien Week, que será na semana que tem o 22 de setembro, que é o Hobbit Day. Mas depois eu irei falar mais sobre isso quando essa semana chegar, simplesmente porque eu gosto de fazer sempre conteúdo sobre coisas à volta do Tolkien e à volta do Hobbit. Mas isto tudo porque eu recebi, é uma oferecida, pelo Heartless, a BD do Hobbit. A adaptação para a BD do... Do quê? Do Hobbit? O que é que a pessoa está a tentar pensar? Não sei, mas o Cão também não sei porquê que agora decidiu... Estava-se num caladinho cá. Enfim... Hobbit. Eu já li. A arte está muito fixe. Tem sempre aqueles problemas de... Não é problema. Quer dizer... Todas as adaptações normalmente não são a 100% fiéis, porque não dava, não é? Então... Mas eu gostei muito de ler. E pronto. E fiz. Este livro sofreu um pequeno acidente, mas eu vou tratar disso. E a culpa se calhar daí foi minha, mas enfim... Whatever. Não interessa. Próximo. Vamos falar de... Este livro que eu estava a ver que ele não chegava. There once lived a girl who seduced her sister's husband and he hang himself. Love stories. Da Ludmila Petroshevskaya. Eu li este ano... Já foi este ano? Foi este ano. Este ano foi tão longo que uma pessoa já não sabe o que é que leu este ano, o que é que leu no ano passado, nem no ano anterior. Eu li este ano pela primeira vez esta autora e já andava já algum tempo de olho nestes livros, nestes livros de contos publicados pela Penguin. E decidi que quando ele estava, me parece interessante, que ok, vamos a isso. Ele andou perdido nos correios, mas finalmente chegou. E pronto. É uma boa leitura para o futuro em histórias. Depois ainda de livros novos, eu tinha falado no último book haul que havia mais um da Ursula K. Le Guin, que eu estava à espera, que é aqui o The Laugh of Heaven. Eu não... Esta capa é feia. Na minha opinião. Ou pelo menos não é das mais bonitas. Mas eu sinceramente gosto das edições da Golland, mesmo ao Golland, não sei, é assim que se escreve, caso alguém queira saber como é que se diz. Ou queira procurar. Eles têm uma coleção de livros de ficção científica muito interessante, que é o SF Masterworks. As lombadas também não são muito bonitas, mas eu não sei porque me tinha na cabeça de querer ter várias edições desta coleção. Ou desta editora. E pronto. Os da Ursula. Basicamente eu quero ter tudo da Ursula. Ou quase tudo. E, portanto, este ano sabia que estava na altura de começar a colecionar estes livros lentamente. Por último, também foi um livro que eu já tinha falado que estava para vir. É o Love Sander do António de Macedo. António de Macedo era um autor... Autor português. Sim, porque ele já não existe. Já morreu. Não existe. Eu já não gravo há muito tempo, portanto, falar para a câmara nem sempre está a correr muito bem. Anocineasta português. E este livro é um romance. É bastante grande. Não só em altura. Já não estou habituada a ler livros deste tamanho. Estou habituada mais a livros assim. E depois de ler o livro de contos fiquei com curiosidade. E depois mesmo mandei vir o livro. E aqui está ele. O resto são livros da segunda mão. De contos, excepto um. Todos de mulheres, excepto um. Nenhum deles eu tinha nada, excepto um. Que é o mesmo. Portanto, eu mandei vir mais uma edição do Drácula, do Bram Stoker. Porque eu não desgosto da edição que tenho da Penguin. Mas eu gostei imenso do livro. Eu queria ter uma capa que eu achasse que tivesse mais a ver com o conteúdo do livro. E esta foi a que eu achei mais interessante. Eu tinha achado uma outra, também da Everyman. Era da Everyman Library? Não sei. Também tinha achado outra edição que era muito interessante. Mas era nova. E depois decidi que também gostava desta. Esta veio de uma biblioteca, portanto não está no seu melhor estado. Não sei se vocês conseguem ver que a capa está toda... Chega de marcas, mas não me incomoda. Não me incomoda nada. E pronto. E agora posso fazer uma releitura do Drácula nesta edição. Não que tenha grande diferença para a outra. Por isso que eu deixo de estar a ser o mesmo. Mas é uma capa mais bonita. Que vale o que vale. Depois eu andei a namorar bastante tempo este livro e o próximo. Que supostamente complementam um som ao outro. Mas vêm em edições diferentes. Que não me incomoda nada. Blue Stories of Edith Wharton. Volume 1. Eu tenho também andado a colecionar tudo aquilo que vejo da Edith Wharton. E pronto. Este tem a ficção curta. Porque eu já tenho aí alguns... Algumas novelas ou alguns romances. Tenho aqui uma página marcada porque é... Está bem. Eu descubro quando estiver a ler o livro. E, quer dizer, mandei o volume 1. Mandei ver também o volume 2. Porque não iria mandar a versão 1. Eles até são da mesma editória. Engraçado. São da Simon & Schuster's. Mas não... Enfim. São edições diferentes. Desde que tenham os contos. Desde que sejam legíveis. Está tudo bem. E eu gosto bastante até destas capas. Depois... Eu vi que a Paula tinha lido o conto Soul's Belated. Também da Edith Wharton. E... De aquilo que ela escreveu no Madrid. Eu gostei. A parte é-me interessante. E como eu estou nesta senda de... Colecionar tudo aquilo que... A senhora Edith Wharton escreveu. Ou publicou. Quando eu descobri também este livro, achei que... Ok, why not? Why not? É por isso mesmo que aqui está. Mais um livro da... Da Edith Wharton. Um livro de contos. Soul's Belated and Other Stories. Eu nem me reparei. Porque eu acho que nem estava escrito no site que tinha outras histórias. Pensei que era só Soul's Belated. Mas, enfim. Não interessa. Mais um para a minha coleção. É engraçadíssimo que... O livro parece que nunca foi lido, nem nunca foi usado. Está em perfeito estado. E depois a pessoa abre. E o Valdir que estudou. Tem anotações a lápis que eu acho espetacular. Já aprendi algumas coisas com alguns livros que vinham anotados a lápis ou a caneta. Portanto, é sempre uma coisa engraçada. Lá está. Para quem compra os livros em segunda mão. E não se importe destas coisas. Já que há pessoas que não gostam. Mas eu não me importo. Até acho piada. E por último. É... Contos. Escritos por mulheres. E editado por Hermione Lee. É... The Secret Self. A Century of Short Stories by Women. Existe... Uma versão dividida em duas partes. Depois eu descobri que havia esta. Que tinha... Não sei se tem as duas coisas. Olha que giro. Acabei de reparar que isto tem o Souls Belated da Edith Wharton. A arte de tirar os mesmos contos mil e umas vezes nestantes. Eu. Eu. Enfim. Tem autores como... Catherine Mansfield. Kate Chopin. Willa Cather. Virginia Woolf. Edith Wharton. Elizabeth Bowen. Catherine Mansfield. Repetido. Dorothy Parker. Jean-Ri. Eudora Welty. Flannery O'Connor. Elizabeth Taylor. Alice Walker. Muriel Spark. Angela Carter. Alice Munro. Alan Simpson. Margaret Atwood. Portanto, tem assim uma seleção de autoras do século XX. E, pronto. Eu gosto de autoras do século XX. Eu gosto de contos. Parece-me que era um livro interessante para ter. Para explorar. Para descobrir que há várias autoras que eu já tenho nas minhas estantes que fazem parte da coleção. Mas, também, descobrir que... Descobrir? Não. Ter a certeza que... Qual é a certeza que eu tenho? Só não tenho certeza que nada. Tenho a certeza. Ter a certeza que... Não sei. Perdi o raciocínio. Pronto. Foram estes maravilhosos livros que recentemente chegaram às minhas estantes. No próximo mês provavelmente haverá mais porque eu não tenho controle sobre a minha própria. Quer dizer, tenho, mas no que diz respeito a livros normalmente não funciona muito. Enfim. Detalhes. Tenham andado a comprar livros novos. Ou novos livros velhos. Se faz sentido. Se calhar não faz. Digam-me nos comentários qual foi o último livro que compraram e até o próximo vídeo.